Hoje eu vou te mostrar como criar um vídeo como este, usando um avatar falante de IA altamente realista. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Assista até o final para aprender. Você poderá criar apresentações, divulgar seus produtos ou até mesmo utilizar em um canal do YouTube. Com templates personalizados e muito mais. Então já deixa aquele like e inscreva-se. Bom pessoal, como vocês viram meus avatares falando aí para vocês, hoje eu vou ensinar esse tutorial aqui, totalmente de graça para vocês. De como criar esse tipo de avatar falante realista, que é top demais. E dá para você usar então para produto, até mesmo para apresentar um conteúdo de um canal. E galera, isso aqui é muito legal que dá até mesmo para monetizar. Muita gente fala aí que não monetiza coisas com IA e tal. Eu tenho três canais aí galera, já monetizados de IA. Até ensino o método de um outro tipo de canal, estilo trailer, que eu trago no meu curso. Mas resolvi abrir aí esse espaço para trazer isso aqui, totalmente de graça, um método para vocês aqui. Então você vai enxergar até o site de Sintese, que é o site. Você vai usar o modo free deles, criar grátis. Então você vai ali continuar para criar uma conta free. Pode clicar aí à vontade. Ele não traduz todas as partes aqui do site. Então por isso que é importante você assistir e reassistir o tutorial mais de uma vez, se você não entender. Você vai ali fazer um login com sua conta Google, que é uma coisa mais prática atualmente. Todos os sites geralmente pedem para fazer o login com a conta Google. Chegando aqui dentro, essa parte é importante que você pode marcar qualquer dessas perguntas que eles fizerem. Então eu vou colocar aqui que eu trabalho com marketing. Você pode colocar aí que é freelancer ou outro. Lembrando que se você colocar outro, você tem que dar uma explicação ali. Então coloca ali produto demo. Aqui no caso eu vou colocar aqui outro, porque não tinha outra opção. E vou colocar apenas eu e dar um continue. Isso aqui não tem problema, mas provavelmente ele vai te pedir. Aqui também ele pergunta onde você encontrou a ceia, você pode colocar que for no YouTube e dar um continuar. Aqui é a primeira parte onde a gente colocaria alguns dados para ele produzir um vídeo ali de exemplo para nós. Aqui também eu peço para vocês colocar qualquer coisa e ignorar. Então eu coloquei aqui casa estude e dei um enter para entrar, para continuar. Depois ali também ele pede para você contar um pouco mais sobre o seu vídeo. Então eu dei start create aqui em casa estude. E depois aqui dentro você pode também colocar um texto já, que se você quiser já colocar algo em que seu vídeo é baseado. Então aqui não tem jeito de traduzir a página. Eu tentei, mas não deu. Então eu mesmo escrevi aquilo que eu queria aqui. Hoje eu vou te ensinar a criar um vídeo como este, usando o avatar falante, totalmente realista e tal. Então aqui você pode preencher isso, porque ele vai até identificar o tipo de vídeo que você quer. Aqui também ele perguntou para quem seria o público que está assistindo. Eu coloquei usuários comuns do YouTube ou pessoas comuns que estão assistindo no YouTube. Para ver qual o tipo de template que ele ia me dar. Mas lembre-se, essa parte não é nem tanto importante, porque o que vai ser importante vem daqui a pouco. Então eu copiei o prompt aqui em inglês, vai algum tradutor, pode colocar aí. E vou dar create vídeo. Mas aqui galera, ele criou algo que não era bem o que eu queria. Então por isso que eu disse para vocês, que eu estou trazendo até um pulo do gato, vamos dizer assim. Adiantando já para você que se você não quiser usar essa primeira parte, quiser colocar qualquer coisa, aí ele vai abrir um painel como se ele tivesse feito esse vídeo para mim, para usuários do YouTube. Mas ele coloca o texto bem grande e tudo em inglês. Então não é interessante para nós ter um vídeo em inglês de tudo isso. Se você quiser criar um canal gringo, talvez seja uma ideia boa, porque ele fez tudo a tradução ali. Até peguei uma parte do que eles haviam dito ali, traduzir. E eles disseram praticamente aquilo que eu coloquei lá, que era de como ensinar um vídeo, fazer um vídeo e tudo mais. Deu até outros templates. Mas galera, a parte importante vem agora. Que é o que? Você primeiro tem que fazer tudo aquilo ali, não tem como pular, né? Aquela primeira parte, senão eu tinha pulado. Se você vir aqui em templates, você vai ver que tem mais de um tipo de template para você usar. Tem aqui um cara como se fosse lendo livros, tem umas outras mulheres. E aqui galera, o mais interessante, então, que eu vou utilizar realmente nesse vídeo, é criando o vídeo do absoluto zero. Então quando você for para criar realmente seu vídeo, você vai vir até aqui a home, vai vir em new video, beleza? Aqui vai aparecer os templates para vocês. Esse que eu escolhi foi esse aqui, que tem um template azulzinho. Então eu cliquei em usar esse template. Aí sim ele vai abrir um template para mim e eu posso começar a utilizar ele do zero. Lembrando que eu estou usando a versão free, né? A versão gratuita desse software de IA aqui que você usa através de Sintese no site deles. Aqui você pode dar um next aqui, done, para ele ir para frente do tutorial. E aqui que é uma parte também muito importante, galera, que é onde você vai escolher o avatar. Você pode clicar sobre o avatarzinho ali, ó, né? Tem essa mulher de vermelho verde de início. Ele tem alguns avatares que são pagos, mas o que eu vou usar aqui, por exemplo, essa mulher é gratuita. Tem alguns outros ali abaixo também que são gratuitos. Só clicar sobre a fotinha dela ali e você pode mudar. Lembrando que lá embaixo, onde tem uns que tem umas estrelinhas, eles são pagos. Aqui uma parte também importante é que o áudio que você vai escolher para narrar, por padrão, né? Ela vai vir em inglês. Então está lá a frase em inglês. Eu vou mudar a frase. A frase aqui embaixo, ó. Então eu copiei aquela fala que eu tinha. Bem-vindo a esse tutorial emocionante, onde eu te mostrarei como criar um vídeo e tudo mais. Então chegando nesse momento aqui, que mesmo colocando o áudio em português, escrevendo em português, ele ficou em inglês. Você ouvia ele, ela está falando em inglês. Mas tem um detalhe, você pode vir aqui em Back to All Languages, que é para voltar às outras linguagens. E aí você pode descer até achar o português do Brasil. Então ele tem vozes brasileiras. Mas tem que ser aqui então adicionado o português do Brasil. Aí sim, você pode ouvir ele falar. Se você não gostar de alguma, você pode mudar, porque ele tem mais de uma voz, né? Aí você escolhe a que mais te agradar, né? Fica a seu critério. Tem essa natural 2, que foi a que eu utilizei. Hoje eu vou te mostrar como criar um vídeo como este. Usando um avatar falante altamente realista e o melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E aí, pessoal? Esse template deles aqui é totalmente personalizável. Eu cliquei ali em cima, né? Da mensagem que estava em inglês. Você pode alterar, colocar em outra posição. Aqui embaixo também é a descrição. Se você não quiser colocar texto nenhum, você também pode. Aqui eu peguei a logo, ó. Vim até Images. Eles têm imagens que eles mesmos te dão. Ou você pode dar um upload mídia. Colocar sua logo ali no lugar da logo que está lá. Colocar, aumentar de tamanho. Como eu falei, se quiser tirar esse painel azul, você pode tirar. É só clicar sobre ele e deletar. Ou ir lá na cor, mudar a cor. E ali tem muitas opções. Trocar a cor. Trocar de tamanho. Trocar o jeito que entra o movimento desse painel. Diminuir aqui a opacidade. Pode mudar também o avatar de posição. E aí depois eu vim aqui em Mais, Adicionar Cena. E vou adicionar uma nova cena. Então você pode escolher já nesse início uma cena. Ou ela limpa, ou ela com um fundo. Ou em outro background. Dá para mudar esse fundo onde a mulher está. Você está vendo aqui, ó. Só cliquei sobre ela, arrastei. Pode posicionar ela em qualquer lugar. A frase eu vou alterar de novo. Então agora ele já sabe que está em português do Brasil. Já ficou pré-definido. Mas se fosse para mudar, é lá em Back All Language. Para mudar. Como eu ensinei agora há pouco. E aqui você pode escolher um outro avatar também. Então eu procurei um avatar que seria grátis. Peguei ele aqui, né. Que foi de um rapaz, que estava gratuito. Lembrando que você tem essa Ada aqui em mais de uma posição. Tem outros avatars que também estão em mais de uma posição. Esse aqui, ó. Ele só está nessa posição. Mas beleza. Para esse tipo de vídeo aqui, né. Para a apresentação de um produto. Para o Instagram. Então, cara. Isso aqui, muitos vão falar. Mas qual o caso de uso disso, cara? Dá para você usar e oferecer um produto no seu Instagram. Divulgar seus produtos. Ou até mesmo utilizar em um canal do YouTube. Eu mesmo já fiz um exemplo. Tem uma aula gratuita na nossa plataforma. Que o link vai ficar na descrição. De como utilizar outros tipos de avatares também. Que eu já ensinei. É uma demonstração da voz que você selecionou. Dá para mudar a voz. Colocar a voz mais velha e tudo mais. E aí, galera. Aqui também, ó. Além da logo. Você pode colocar um vídeo ali no canto. De apresentação. Tem mais templates. Então, eu peguei um outro template, ó. E vou colocar aqui. Um outro detalhe, né. Então, nesse caso, além da mulher ali. Fiz o mesmo procedimento. Trouxe a logo e tudo mais. Mas ali na hora da foto. Em vez de só usar uma foto que eles já deram. Você pode vir em replace image aqui, ó. Do lado direito. E aqui você vai ter o banco de dados do Pexels. Que é um lugar onde tem vários vídeos e imagens que são gratuitos. Então, eu pesquisei aqui por IA. Encontrei, né. Alguns vídeos que são relacionados com IA. E vou trazer ali as imagens. Então, poderia ser qualquer coisa. Marketing digital. Venda aí de campanha de site. Ou coisa de computador. Informática. Qualquer coisa, cara. Aqui você pesquisa ali em cima o nome. Ele vai ter vários vídeos nesse estilo. Aqui também você pode redimensionar. Clicando ali no cantinho. Puxando o tamanho, né. Tem ali um trim. Pra dar um corte no vídeo. Alterar a posição. Porque isso aqui não é só uma imagem pura. Lá no Pexels que ele demonstra. Dá pra você usar tanto imagem como vídeo. Hoje eu vou te mostrar como criar um vídeo como este. Aí eu dei um repasse pra ver se tava tudo certo, né. Porque chegando ao final, você pode vir simplesmente e finalizar seu vídeo. Aqui embaixo também você vai ver que tem music. Que são as musiquinhas que eles têm. Mas se você revisou o vídeo como eu fiz. Deu play. Tava tudo certinho. Você vai ver paralisado mesmo a imagem. E aí ele só finaliza quando você vem e dá um generate. Então eu coloquei ali o nome, título, abertura. Avatar realista. Se você quiser que ele venha a legenda deles próprios, você pode adicionar. Ou adicionar ali em generate. E ele vai gastar em torno de 10 minutos. No caso desse vídeo meu, ele ficou até mais rápido. Uns 5 minutos ele já ficou pronto. Se você quiser criar um outro tipo de edição. E melhorar ainda a edição disso aí. Você pode usar o CapCut. Já demonstrei ele várias vezes aqui no canal. Como fazer. Você pode baixar ele a versão PC ou web. Eu gosto de usar mais no PC. E eu trouxe sim esse vídeo depois que ele finalizou. Para fazer uma reformulação ainda na edição do CapCut. Mas ele já sai praticamente pronto daqui. Eu vou dar um play para vocês verem. Hoje eu vou te mostrar como criar um vídeo como este. Você poderá criar apresentações. Divulgar seus produtos. Ou até mesmo utilizar em um canal do YouTube. Com templates personalizados e muito mais. Então já deixa aquele like e inscreva-se. Então galera, vocês viram que ficou prontinho. Aí você pode baixar ele ali em cima. Em vez de dar o publish. Você clica nos três pontinhos. Tem os três pontinhos. E dá um download. Ele vai baixar o vídeo completinho e pronto para vocês. Se você me perguntar. Dá para fazer mais de um vídeo? Dá sim. Aí você abre um novo vídeo lá. Lá no início. New vídeo. Beleza? Então ali em download você faz o download. E eu tenho até mais de uma versão. Porque eu fiz duas vezes. Eu fiz com o avatar da mulher parada no estúdio. Aqui em download você pode fazer por aqui também. E eu tenho os dois estilos diferentes dos vídeos que eu fiz. Muito prático. Com as duas mulheres aí apresentando. Então eu achei que no estúdio até ficou mais realista. Essa mulher quando ela está dentro do estúdio. Aqui na área mais aberta. Não ficou tão realista assim. Mas no estúdio o sincronismo da boca ficou até melhor. Hoje eu vou te mostrar como criar um vídeo com este. E aqui galera. Eu trouxe até o CapCut. Você pode fazer edições. Ajustes no tamanho. Você pode ir ali na ferramenta de stickers ou efeitos. Colocar mais efeitos. E galera. Se você quiser um tutorial mais completo e específico para edição de vídeo. E associado a IA. Hoje eu vou te mostrar como criar um vídeo com este. Com o IA onde eu ensino. Você poderá criar a presença só. Colocar mais efeitos. Stickers. Colocar tudo que você precisa para gerar seu vídeo. Do começo ao fim. Então se você quiser aprender mais. Nosso curso completo. Explore Design A Pro. Vai te ensinar ainda mais coisas a respeito disso. Coisas até melhores do que essa. Confira o link na descrição. Além de tudo também tem uma plataforma agora gratuita. Que você pode fazer uma aula experimental. Então se você ver aí embaixo do vídeo. A aula experimental. Onde eu ensino outro tipo de avatar falante realista. E também já direto para você ir lá. Então beleza. Então clique aí. E deixa aquele like. Se você gostou desse tutorial aqui. E esse foi o nosso vídeo. Como criar o avatar falante realista. Rapidamente. E com qualidade excelente. Lembrando que se você trouxer aqui para CapCut. Para fazer ajustes. Quando você finalizar o vídeo. Tiver tudo direitinho. Você pode até a área de exportar. E finalizar o seu vídeo. Lembrando também que CapCut na versão Pro. Ele tem até mesmo legendas. Que você pode habilitar. Legendas automáticas. E escolher um estilo de legenda. E colocar ali. Assim como eu fiz também. Esse tipo de legenda. Que acompanha aqui a fala da mulher. E para quem quiser aprender mais. O link está aí na descrição do nosso curso. Beleza? Muito obrigado a todos. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.